vídeo hoje para falar sobre o interesse da direção do Goiás em contar com o meio atacante Luciano Naninho, atleta de 30 anos de idade e destaque do Campeonato Carioca com a camisa do Volta Redonda nessa atual temporada de 2023. Até aqui soma nove partidas durante todo o ano, com cinco assistências, sendo todas elas no Campeonato Estadual, onde participou de oito partidas nesta primeira divisão e uma também na Copa do Brasil contra o Falcon FC do Sergipe, se eu não estiver enganado, ele foi titular também nesse compromisso. Essa informação foi confirmada lá pelo pessoal dos donos da bola do Rio de Janeiro, vou deixar aqui o print para vocês e eu só fui atrás desse nome do Luciano Naninho por conta do Marcelo Borges, o comentarista muito bom, gosto demais dele lá da Rádio Band News, ele comentou sobre esse jogador, ele não deu nenhum tipo de notícia, nada de pistas, apenas ontem, antes de ontem, melhor dizendo, após o jogo contra a União Rondonópolis, ele comentou que o Luciano poderia ser um baita 10 para o Goiás chegar e ser titular. Fui atrás desse nome, já havia pesquisado aqui para a gente trazer um pouco mais de informações sobre esse jogador, até descobrir essa informação lá do pessoal dos donos da bola da Band na última semana, essa informação também que o Goiás está de olho no jogador. Não sei dizer se tem proposta oficial, um encaminhamento da sua negociação, o que eu posso trazer aqui para a gente é que existiu uma especulação que o São Paulo estava monitorando o seu nome, o que não é verdade. Fontes lá do São Paulo também já confirmaram também vários tweets aí nas redes sociais que o São Paulo não tem interesse em contar com o jogador. Nem o Botafogo e o Vasco, onde vários torcedores também fizeram até mesmo algum pedido, uma indicação para os seus clubes, até o momento não tem nenhum tipo de proposta oficial, exceto pelo Lele, aquele atacante do Volta Redonda também, um dos artilheiros aí do Campeonato Carioca, o principal goleador, melhor dizendo, do estadual. Esse sim já tem um encaminhamento com o Vasco e o Fluminense monitorando a sua situação. O Luciano Naninho, outro ponto também positivo, é que o seu contrato no Volta Redonda vai só até o final da temporada. Poderia ser mais curto? Sim, mas poderia também ser bem mais longo e ter uma multa recisória, por exemplo, altíssima. O seu vínculo vai até o final do mês de novembro. Agora de 2023, vale lembrar que o Volta Redonda tem a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Ano passado brigou até as rodadas finais para conquistar o seu acesso, acabou batendo na trave. Em relação, por exemplo, aos números do Luciano na temporada passada, ele que voltou para o Volta Redonda, já na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, fez dez partidas no total com um gol marcado, fazendo essa função de um camisa 10. Outros pontos dele também é que ele foi bem mais reserva do que titular, principalmente na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, participou de algumas partidas na Copa Rio e agora, nesse começo de temporada, ressurgindo muito bem no Voltaço. Em relação às suas principais características de jogo, ele é aquele clássico camisa 10. Muito bom jogador, principalmente nos jogos grandes, nessa atual temporada, por exemplo, ele deu uma assistência no jogo contra o Fluminense, um passe para o Lelê fenomenal, né? Tem muitos bons lançamentos. Um metro e setenta e quatro de altura, destro também é referência em bolas paradas, principalmente em escanteios e uma condução de bola muito interessante. Ele sabe proteger, esconder muito bem a bola e dar aquele passe em profundidade. Tem uma visão de jogo e agilidade também nas suas decisões. Boas inversões de bola, uma característica marcante, né? Desse time, por exemplo, do Volta Redonda, que é muito rápido lá na frente e tem como seu principal articulador o Luciano Naninho, né? Que vários analistas colocam aí como o principal jogador desse esquema do Volta Redonda, que tem como, obviamente, o Lelê, a sua grande estrela por marcar vários gols, mas até aqui o camisa 10 também somando cinco assistências. Na minha visão, obviamente é uma aposta, mas muito válida, já que, assim, não é caro. Se a gente imaginar, por exemplo, o rendimento que ele vem tendo nesta atual temporada, é sim de se considerar. A questão é que ele basicamente nunca explodiu, assim, na sua carreira. Obviamente o Volta Redonda tem a sua tradição, tem a sua moral no futebol carioca, mas a gente falando, por exemplo, de um nível de Série A, Copa Sul-Americana, talvez fases longos, né? Que o Goiás planeja do jeito da Copa do Brasil, é sim um currículo abaixo do que a gente imagina, mas o seu atual momento, isso na minha visão importa muito mais, né? Porque senão a gente ficaria com o Marquinhos Gabriel pro resto da vida. Em relação à carreira aí do Luciano Naninho,